Música Guarda-me, ó Deus, por quem te confio Não me deixarás nunca confundido Envia a tua luz e tua verdade Me guia e me leve ao monte da santidade Por que estás abatida, ó minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, ainda o louvarei O Deus da salvação, meu Senhor e Rei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei O Deus da salvação Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei O Deus da salvação Eu louvarei Passa-me, ó Deus, por quem te confio Não me deixarás nunca confundido Envia a tua luz e tua verdade Me guia e me leve ao monte da santidade Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei O Deus da salvação Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei O Deus da salvação Eu louvarei Eu louvarei Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal